Aplausos Aplausos Magadinha A sua Stande Junta a vovazinha throughput contente Nossa Você por acaso é a moça da capinha vermelha E sorris das juízes Que sorris grandes que você tem E o orelha de onde você tá que você tem, que nariz grande que você tem, que boca grande que você tem, que boca grande que você tem, que boca grande, sabe, sabe, tem condição aqui, ô Jaquira, agora o que foi, você molhou a chapeuzinha, eu não, ah não ia caber né, ó Jaquira, eu vou mostrar pra você um truque que eu aprendi, calma, conta até 10, calma que não deu tempo, calma, 1, e vai cantando, vai, 9, 10 aqui, eu vou mostrar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Isso, agora sim, ô Jaquira, eu vou fazer um número agora, que eu aprendi no circo de chulete, que você vai ver, tá? Ah, deixa eu fazer um número agora, tá? Tá, Sapira, primeira vez, vai. Tudo bem? Vai! Sapira, Sapira, para com esse negócio, hein, Sapira, Sapira, ô Sapira, não é por nada não, eu acho que seu número não deu certo, hein? Sapira, Sapira, eu vou fazer um número agora, tá? Sapira, o que? Sapira, o que? Sapira, o que você quer fazer? Eu não fiz nada. Sapira, eu quero voltar, eu vou fazer um número agora, hein? Mas, por que você quer voltar, mas eu acho que tá tão bonitinho? Dá, Sapira, eu não sei que vai ficar aí. Cadê ele? Cadê? Onde ele tá? Aaaaah! Ô, ô, Sapira, não é por nada não, eu achei uma graça que você fez, só que eu quero voltar até quem eu era, hein, Sapira. Mas por que você tá tão bonitinho? Olha, Sapira, por quê? Porque... Porque eu quero ser o seu som, não o seu ruido. Ah, mas essa criança é tão bacana! Ah, muito bacana, claro que é espetacular, mas que a gente tem um monte de vantagem. Ah, você sabia que o dia da criança tá chegando? Fala, Sapira, para que você tá ganhando voltar na curva! Eu quero voltar, não vai, já! Você tem certeza? Claro! Vem então! Vai então! Nossa mãe! Eu acho que aceitou muitos órgãos. Sapira, olha, você é ótima nessa história de mágica, tá? Mas... Eu gostei, eu gostei! Eu gostei, eu gostei! Foi maravilhoso! Faz um favor pra mim! Hum! Segura isso aqui! Hum! Isso! Hum! Agora vai pra aquela página escrito fim! Até mais! uma bolha, Tupca! Uma bolha, óbvio! Vem, vem, vem!! 2, 3, 3, 4, 5, 5 ,0! E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer, para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, e todo mundo quer saber, de onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, porque é que sobe, porque é que cai, pois todo mundo quer.